A gente viu várias manifestações em que a sua figura se sobrepõe a do presidente. O senhor, inclusive, nas pesquisas, é o único que ombreia com ele em capacidade de vencer. O senhor é hoje o ministro indemissível do governo Jair Bolsonaro? Não, veja, essa avaliação de eventual animosidade entre o presidente e eu, na verdade, é uma avaliação que é você que está fazendo. Eu, na verdade, tenho uma relação ótima com o presidente, tenho uma relação muito boa. E sobre esse episódio do livro, eu não li o livro, saiu agora, então é recente. Eu, parafraseando, um famoso escritor diria que os boatos sobre a demissão foram tanto quanto exagerados. Não foi bem assim. Houve, sim, um problema muito relacionado àquela questão que mencionei há pouco, da fraude envolvendo uma investigação da Polícia Federal, pois o fato foi devidamente equacionado. Mas nessa situação da paralisação das investigações do COAF, não houve outra animosidade? O senhor não teve uma conversa dura com ele no Palácio da Alvorada? Nós nunca tivemos situações assim de que um gritou com o outro ou saiu gritando, como eu vi. Não estou dizendo no livro, porque eu não li o livro, mas eu nunca vi em jornal falando isso, nunca aconteceu isso. Então, o que existe muitas vezes é uma rede de boatos, às vezes uma coisa vai aumentando e tal, mas a relação com o presidente sempre foi absolutamente cordial. Tchau!